Eu acho que a ideia é boa, só que a gente hoje já está vendo muitas evidências. Eu recomendo, talvez a gente já fazer, inclusive, um requerimento, pensando de uma forma contextual, tá ok? Não inibe a questão da visita técnica, mas eu acho que a gente tem que fazer uma pergunta bem preto no branco, que é justamente qual que é o número de viagens que estava sendo dada no período anterior, em um período anterior, qual que é o número de viagens agora, qual que é o número de linhas disponibilizadas no período anterior, linhas que eu falo não, veículos na rua, né? Veículos por dia. E quantos veículos a gente está vendo na rua por dia agora? Porque aí, numericamente, eu acho que o que as pessoas já estão constatando e denunciando vai acabar ficando muito evidente. A solução óbvia, que a gente já sabe qual é, é a ampliação de número de horários, né? Ou seja, em vez de você ter menos ônibus, você devia ter mais ônibus, né? Isso mais passado, para dar um conforto maior para a população que precisa deslocar no transporte coletivo. Então, talvez, já colocar isso, porque a gente, infelizmente, já sabe quais são as conclusões, né? Nós não estaríamos indo fazer uma visita técnica para constatar o que a gente não tem nem ideia. A gente está, na verdade, querendo documentar a nossa atuação parlamentar de fiscalização em torno de algumas evidências que já estão, assim, na cara do gol, né? Então, acho que a gente pode pensar nessa forma também, que é de pedir a BH Trans que esclareça essa questão dos números da disponibilidade, número de horários, e para a gente confrontar isso. Obrigado. 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 Obrigado.